Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muitas informações, muitos produtos, muitas ofertas aqui dessa loja sensacional que você já está vendo um pouquinho. A gente vai mostrar muita coisa aqui do casarão, né? Fisos, revestimentos, tudo que diz respeito ao acabamento, a gente vai mostrar para você aqui. Semanalmente a gente vai trazendo informações. Eu quero falar hoje, né? Deixa eu andar um pouquinho mais para cá, porque tem muitas opções. Você já está vendo, de repente, uma dessas opções já dá certo aqui para você. Eu quero falar desse conjunto aqui, desse gabinete. A Priscila vai me ajudar, né Priscila? Não vou te mostrar, né? Mas você vai me ajudar aqui. Então, para eu ouvir sua voz direitinho, vem desse meu lado aqui, ó. Vem desse lado direito aqui, que fica mais fácil. Assim eu posso te ouvir direitinho. Nós estamos falando de um gabinete, que é um conjunto completo, que é muito bonito, né? Quanto que ele tem de tamanho? De 80 centímetros. 80 centímetros. É muito bonito mesmo. Tem a porta, né? Tem muito espaço. E as gavetas aqui, ah, são aquelas corrediças já telescópicas, né? Que abre toda a gaveta, não tem perigo de cair e tudo mais, né? A cuba. Como é que faz? Sobreposta? De granito sintético, sobreposta. Sobreposta, eu estou aprendendo, está vendo? A torneira não está inclusa nesse kit aqui. O armário, essa parte do espelho também está incluído. Também está incluído. Está com 15% de desconto à vista. 15% de desconto à vista. Então, aqui, ó. O armário. Aqui, o espelho. Oi? Está aqui o espelho, conjunto bonito. Pronta entrega. Sim, temos a pronta entrega. Esse conjunto aqui, ele custava 648 reais. 648 reais. Aí tem desconto para pagar a prazo, 615. Isso. Para pagar a vista, tem mais desconto. Tem mais desconto ainda. 550 reais. Isso mesmo. Tá, isso o espelho. E a parte do gabinete? A parte do gabinete... É tudo? É, completo. 550, tudo? Tudo. Tudo? Tudo. Ah, então melhorou ainda mais. Isso. Tem ele nas opções branco com maple e ele preto com maple também. Tudo pronta entrega? Tudo pronta entrega. Vem aqui e leva. Sim. Olha que bacana. Eu pensei que era só a parte de cima. Que é bonito, né? Ele tem um acabamento, uma qualidade de alto brilho aqui muito bacana. Muito bonito. Com espelho e tudo. Com espelho e tudo. Do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Ele custava 648. A prazo ele custa 615 agora, que já é um desconto bacana. E a vista 550. Exatamente. Os dois. Os dois. Tem certeza? Tenho. Olha lá, hein? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Priscila, me acompanha aqui. Que eu vi também um produto que está em oferta que a gente não fala normalmente, né? Aqui, os assentos de banheiro. E tem diferença. Você me dizia que tem diferença. Esse daqui, por exemplo, é um de poliéster, né? Sim. Esse aqui é de poliéster. Mais resistente. Mais resistente e que está em oferta também. Exatamente. Tem uma durabilidade muito boa. Você pode molhar, lavar. Não tem perigo. Isso. De estufar. Tá. E tem várias peças em estoque aqui. Tem várias peças. Para essas peças em estoque, quanto sai? Tem várias peças. Cores, modelos. Então, ela está saindo por 160 reais à vista. 160 reais à vista. Isso. E a prazo a gente está fazendo ela por 180. 180. Isso. Então, que é um preço bacana. Sim, ela... Pode falar. Ela está na promoção, né? De 205 e a gente está fazendo por esse preço já por 180. 180 a prazo. Sim. E a vista mais desconto ainda. Mais desconto ainda por 160. Agora, esses daqui, ó, são os chamados laqueados. Sim. Você me diz que são de madeira. Sim, são de um outro material. Ele é de MDF. Isso. Então, ele exige um pouco mais de cuidado na hora da lavagem, né? Sempre lavar, secar certinho para não correr o risco dele estufar. E por isso mesmo ele é mais barato. Isso. Ele é um pouco mais barato. Ele também custava 90 reais. E ele está na oferta por 65 reais a vista. É? Sim. Tem certeza? Tem certeza. Tudo isso desconto? Tudo isso desconto. De 90 para 65? Sim. Gostei. Ah. Bom, adoro mostrar opções para vocês aqui no Portal Processo. Tem piso também? Posso andar aqui? Pode. Deixa eu andar aqui. Vamos lá que tem piso para a gente mostrar também. Ainda dá tempo. Nossa, que bonito esse daqui. Esse é maravilhoso. Eu quero vir falar desse daqui. Uma reportagem só dele. É muito bacana. Olha que bonito. O que é um... É um piso próprio para a área externa. Você pode colocar ele na garagem, na calçada, para o lado de fora de casa. Que é excelente. É um piso que não risca. Olha que bonito. Ele não encarde. Você pode até lavar ele com qualquer produto. Isso. Ele não chega a ser antiderrapante. É um piso que não tem PI. Ele é um piso que tem mós. Então, por isso que a durabilidade dele é muito maior que um piso que é esmaltado. Entendeu? Vamos falar. Vamos falar dele futuramente. Deixa eu falar dos preços aqui. Vamos lá. Aqui, tanto o piso quanto o revestimento. São a prova d'água. São resistência à mancha d'água. É da Embramaco, né? Isso. Do grupo Embramaco. Tem garantia de cinco anos. Ah. E nós temos ele em estoque, né? Pronto entrega. Pronto entrega. Se vier aqui, já leva oito. Já vai entregar oito. Isso. Então tá bom. Quanto custa? Doze? Aí ele tá saindo doze reais à vista e treze a prazo. Tanto o piso quanto o revestimento. Tanto o piso quanto o revestimento. Tem mais que a gente pode falar aqui. Olha isso aqui que bonito. O que é isso aqui? Revecimento. Fica com pastilha. Esse daqui nós temos pastilhado isso pra fazer decoração em banheiro, cozinha. Fica muito bonito. Fica mesmo. Também é um produto resistente à mancha d'água. Ele é HD. Então ele é muito assim... HD é a qualidade do... A qualidade dos desenhos, né? Isso. Ele chega mais próximo da realidade, né? Tô vendo. Tem alta definição. E tá num preço bom também. Aliás, excelente, né? Isso. Dezoito e noventa é isso? Isso. Dezoito e noventa a prazo e dezessete à vista. Também temos a pronta entrega. Também a pronta entrega. Esse aqui também? Esse daqui também pra fazer fachada, área de lazer, churrasqueira. Parece tijolinho, né? Parece tijolinho. Onde é esse negócio? Na verdade, você assenta ele assim na horizontal. É bonito mesmo, né? Fica muito bonito. Ah, ele tem relevo aqui, ó. É. Ah, muito bacana. Parece mais próximo da realidade. E esse custa quanto a prazo? Esse tá dezessete e noventa a prazo e dezesseis reais a vista. Também temos um pouco em estoque. Também tem um pouco em estoque. Dá pra falar mais um? Tô com seis minutos. Depois a gente tem esse daqui também, que ele tá na promoção. A gente tem um pouco dele no estoque. Ele tá de dezoito e noventa por catorze e noventa a prazo e doze e noventa a vista. Nossa, mas é muito desconto, né? Pra vista, né? Exatamente. Não é? É muito. Seis reais por metro? Seis reais por metro. Nossa. É pra levar embora mesmo. É pra levar embora. Tanto o piso como o revestimento. Os dois estão aí. Os dois estão o mesmo preço. Esse aqui maior é o piso. Isso. Esse cinquenta por cinquenta é? Ah, e esse aqui de comprido? Trinta e três por cinquenta e sete. Ele é o revestimento. Você pode até fazer um jogo, fazer um detalhe com o pastilha. Fica bacana, né? Fica bonito. Bom, tem também essa consultoria aqui, pelo que eu tô vendo, né? Você já vai explicando pro pessoal, então tá bom. Vamos dando ideia, falando. Isso é muito legal. Bom, o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu mostrei a fachada lá. A gente vai falar muito mais aqui do Casarão. Qualquer informação, liga pra que número, Priscila? 3384-3883. 3384-3883. Só vim falar com vocês aqui. Sim. Ainda vou conseguir mostrar essa moça pra você saber quem é a Priscila. Obrigado, Priscila. Obrigada a você. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo. E aí E aí See you related to Jornal Processo,ört coordinator. Tchau, 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 tchau. Obrigado.